Podemos utilizar a tecnologia de tabelas grafo no SQL Server quando precisamos de uma estrutura de banco de dados que atenda a um nível de complexidade de relacionamentos de muitos para muitos. Meu nome é Fábio Menezes e neste vídeo nós iremos conhecer como criar este tipo de tabela, inserir os seus registros e visualizá-los no Power BI. Espero que gostem, não esqueçam de dar seu like e de se inscrever no nosso canal para valorizar o conteúdo. Também é importante utilizar os comentários para interagir comigo tirando suas dúvidas. Vamos lá! Primeiramente vamos conhecer um exemplo prático desta solução. Temos aqui um dicionário digital Tessaurus que relaciona as palavras pelo significado semelhante e em um gráfico contendo conexões entre estas entidades, ou seja, as palavras existentes no dicionário. Por exemplo, a palavra chart em inglês se relaciona com a palavra graf e que é um verbo. E também com as palavras plan e map. Clicando na palavra graf nós temos outras palavras relacionadas e associadas a ela. Continuando a nossa análise, ao clicar na palavra plot nós percebemos que ela não está relacionada a palavra anterior, ou seja, apenas existe uma relação unidirecional entre estas palavras. Contudo, nós temos a palavra plot que tem associação direta à palavra chart, que é a primeira palavra que escolhemos do dicionário. Criaremos assim a tabela que irá armazenar as palavras utilizando o SQL Server Management Studio. Definir a coluna id como tipo de dados inteiro que será a nossa chave primária. A coluna nome de tipo de dados vai achar, como também a coluna tipo que armazenará se esta palavra é um verbo ou um nome. Percebam que a criação desta tabela é idêntica a qualquer criação de tabela no SQL Server, com a diferença que precisamos informar ao banco de dados que ela é do tipo node. Os nós, que são os registros destas entidades, no caso, palavras. Vejam que atualizando a estrutura de pastas, temos o objeto criado com as colunas que definimos e mais algumas colunas de índices exclusivos para o gerenciamento deste tipo de tabela. Logo abaixo, iremos criar a tabela que receberá os relacionamentos, precisamos apenas definir o nome e o tipo para edge ou borda. E ao atualizar novamente a estrutura de pastas, as colunas foram criadas automaticamente pelo banco de dados. Podemos também criar, neste tipo de tabela, colunas específicas que armazenam, por exemplo, o peso desta relação, definindo o nome e o tipo de dados. Na próxima etapa, iremos inserir os registros na tabela de nós. Utilizando a declaração insert para a tabela palavras, nós iremos informar os nomes das colunas e os valores a serem inseridos. O número inteiro do índice, a primeira palavra chart e o tipo da palavra como nome. E para facilitar, podemos utilizar a vírgula com o mesmo insert e inserir vários registros de uma só vez. Percebam que para inserir os registros tipo nó, não existe diferença do que já fazemos em tabelas comuns. E agora, iremos inserir os registros da tabela de borda, definindo o nome desta tabela e para os valores utilizar a seguinte lógica. Definimos a associação de origem e, separado por vírgula, definimos também a associação de destino. E para isso, iremos selecionar do nó existente da tabela palavras, onde o índice é igual a 1, que equivale à palavra chart. E relacionar esta palavra com a de destino, selecionando da mesma tabela de palavras a palavra de índice 2. Vamos utilizar esta mesma lógica para os outros relacionamentos e inseri-los utilizando apenas um insert. Lembrando de mudar o índice da palavra de destino para atender o relacionamento correto. Como a palavra graph, que é o número 3, e a palavra map, que é o número 4. Vou executar este código SQL e copiar para inserir os relacionamentos de outras palavras. Lembrando de alterar os códigos que falamos e, conforme a necessidade, alterar também o índice de origem. Na etapa seguinte, iremos consultar os registros e seus relacionamentos. Utilizando o SELECT, vou escolher todas as colunas da tabela palavras. E vejam que a coluna Node ID mantém um formato JSON para gerenciar cada registro. Vou criar um apelido para esta tabela, chamando-a de origem. Separado por vírgula, iremos interagir com a tabela de borda. E com a mesma tabela palavras, vou criar um outro apelido, identificando-a como destino. Executando esta consulta, temos uma correlação entre as linhas e colunas existentes destas tabelas. Iremos filtrar os registros com a cláusula WHERE, com a condição de pesquisa específica para o tipo de tabela que nós estamos utilizando. E com o MATCH, definimos o relacionamento da tabela origem, utilizando a tabela de borda para a tabela de destino. Executando novamente esta consulta, temos um resultado mais coerente com a nossa solução. Com as colunas das palavras de origem associadas às colunas das palavras de destino corretamente. E como nós não precisamos de todas estas colunas, vamos selecionar apenas algumas delas. Lembrando que, em conjunto com o MATCH, nós podemos utilizar outros critérios para filtrar a nossa tabela. Como, por exemplo, obter apenas os registros associados à palavra de origem PLOT. Ou obter todos os registros que tenham relacionamentos do tipo verbo para origem e do tipo nome para o destino. Já no meu Power BI, nós iremos conectar ao banco de dados e, com o botão Obter Dados, escolher a opção SQL Server. Lembrando que é importante entender que esta opção também funciona para o nosso banco de dados Azure SQL. Informamos o caminho do servidor e o modo de conectividade para a Direct Query. E, apesar de não ser obrigatório, neste caso, irei informar o nome do nosso banco de dados. Percebam que, ao selecionar a tabela de tipo grafo, nós temos uma mensagem de erro apresentada, que é por conta das colunas específicas desse tipo de tabela. Então, para resolvermos esta situação, vamos criar uma nova exibição no nosso banco de dados. Voltamos para o nosso SQL Server Management Studio e iremos copiar a consulta que fizemos. Definir um identificador para esta nova exibição e um apelido para cada coluna, visto que elas estão atualmente com o mesmo nome. E, para a coluna do tipo, iremos combiná-las para facilitar a visualização desta associação, separando-as com o hífen. Vejam o resultado desta consulta e agora iremos criar esta nova exibição. Basta, no Power BI, atualizar a estrutura de tabelas e exibições clicando neste botão e escolher a exibição que acabamos de criar. Clicando em carregar logo em seguida, nós iremos, para visualizar estes registros, pontos, obter um novo visual do Power BI. Clicando nos três pontinhos após os visuais já existentes, nós podemos pesquisar pela palavra Force e escolher este visual, que tanto é desenvolvido quanto certificado pela Microsoft. Clicando em adicionar com o nosso visual, nós iremos definir a coluna de origem para a propriedade Source e a coluna de destino para a propriedade Target. Podemos perceber que a palavra Plot está no centro dos relacionamentos e iremos formatar este visual para apresentar a direção destes relacionamentos utilizando setas. Percebam aqui que aquela relação entre a palavra Chart com a palavra Plot está claramente sendo apresentada. Iremos definir também que as cores destas setas estão relacionadas com base no tipo de relacionamento e para isto nós iremos adicionar esta coluna para a propriedade do tipo de associação e retornando para a formatação do visual, habilitar a exibição dos seus valores. Espero que tenham gostado deste vídeo. Não se esqueçam de dar seu like e de se inscrever no nosso canal para valorizar o nosso conteúdo. Também é importante utilizar os comentários para interagir comigo tirando suas dúvidas. Até a próxima! Muito obrigado, conheça outros vídeos do canal e siga-me nas minhas redes sociais.